É sucesso, é mano DJ Eu pra baixo e tô por cima Eu pra baixo e tô por cima Dito, dito, vim por cima Dito, dito, vim por cima Eu vou te nascer Olha só como ela tem que gostoso Ela quer sentar no colo do pássaro do cu Ela é malvadão Ela é malvadão Mas é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Sacar, saca, saca, saca Sacar, saca, saca naquela chanta Ela não te pega de pato Sacar, saca, saca naquela chanta Ela não te pega de pato Paga, 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 paga Sacar, saca, saca naquela chanta Ela não te pega de pato Ela não te pega de pato É a outra aí E é mais uma do Jon Jon Não, não, não tem jeito Estrelo perverso, rei da posição E é mais uma do Jon Jon Faz o Kama Sutra em cima do meu colchão Por cima faz daquele jeito, eu por baixo cachorro perfeito Nós é malvadão mesmo, nós é malvadão mesmo Deixa a marca na tua raba e vou puxar no teu cabelo Eu por baixo e tô por cima, eu por baixo e tô por cima Dito, dito, vim por cima, dito, dito, vim por cima Dito, dito, vim por cima Eu vou te nascer, eu vou te nascer Que beleza, que beleza Olha só como que ela tem, que gostosa Ela quer sentar no colo do pássaro com o pé É malvadão, quer sentar no colo do pássaro com o pé É malvadão, mas é malvadão mesmo Mas chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Cara que ela chanta, meu não te pega de pato Ei, me cê trainha Quem tem joga, quem não tem, fudeu carai